Eu agradeço tanto a Jesus das Santas Chagas, tanto! Porque eu também mudei muito a partir disso. Como eu já estava recebendo o chamado e não sabia que era Jesus das Santas Chagas que estava me chamando antes já, aquele vazio que eu estava sentindo, a partir da hora que eu me tornei a mensageira, que eu peguei a capelinha, aquele vazio dentro de mim preencheu. Como eu trabalhava de diarista, eu levava o meu radinho sempre para o trabalho, só ficava eu lá nos apartamentos, limpando sozinha, e eu levava o radinho para ter uma companhia. E daí procurando lá uma rádio, eu descobri a rádio do padre Reginaldo Mazotti e comecei a escutar, só que eu não tinha nem noção do que era Jesus das Santas Chagas, o que ele falasse, que estava os testemunhos, eu ficava pensando, mas como assim? O sangue de Jesus cura? Aí veio aquela curiosidade, não, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber do que o padre estava falando, porque na verdade eu não tinha noção, mas aquilo já começou a tocar meu coração. E daí mesmo assim eu sentia falta de fazer algo a mais, só que eu não sabia o que era. E já era o chamado que eu estava recebendo de Jesus, e eu não estava sabendo, porque eu nem conhecia. Aí quando eu fui no Natal de 2019, o padre Reginaldo estava rezando a missa do meio dia. E daí ele falou assim, parece que ele falou comigo mesmo, porque ele falou assim, agora pare tudo que você está fazendo, eu sei que você está fazendo almoço aí e tal, mas pare o que você está fazendo e vamos dar um presente para Jesus. Vamos pegar o menino Jesus e acender uma vela para ele, porque afinal de contas hoje é o aniversário de Jesus. Aí na hora eu pensei, meu Deus, mas eu não tenho o menino Jesus. Acabei de pensar, ele falou, parece que falou comigo, ele falou assim, pode ser aquele simplesinho que você tem lá debaixo do pierinho, lá do presépio, né? E o meu presépio é tão simples que é feito de gesso, nem pintado, não é tão simplesinho. Ele falou assim, não importa que seja simples, não importa que seja o menino Jesus. Aí eu peguei o menininho, né? E coloquei no recipiente ali uma vela e dobrei meu joelho e rezei, ofereci a Jesus, né? Aquele presente. E em troca, e tipo assim, eu queria que Jesus unisse os meus filhos, sabe? Que o meu filho estava com depressão, tipo assim, ficava trancado no quarto, não falava com ninguém. Ele tinha tido uma briga com a minha filha, já fazia uns cinco anos que ele não falava com ela. Ela pedia perdão, ele não conseguia perdoar. Aquela mágoa do coração dele era tão grande que ele não conseguia perdoar ela. E eu como mãe, eu sofria porque vendo, eu amando, eu amo demais os meus filhos e vendo os dois sofrerem porque sabia que eles estavam sofrendo por causa que ela queria o perdão e ele não dava o perdão a ela. Só que ele não conseguia. Aí então eu pedi Jesus, eu quero a união dos meus filhos. Que alegria mais grande. Ele conseguiu perdoar a irmã e ligou pra ela. E até hoje eles se falam. Depois com o tempo, eu me deu aquela vontade tão grande de ir lá na igreja, que eu não conhecia a igreja ainda do Guadalupe. Aí eu fui lá, conheci Jesus. Meu Deus, que emoção tão grande. Segurar na mão de Jesus das Santas Chagas dentro da igreja. Foi tão emocionante pra mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A devoção de Jesus das Santas Chagas é muito forte mesmo. É forte, forte. Tanto é quando eu tô rezando, às vezes, não é sempre, mas às vezes parece que eu sinto a mão de Jesus na minha cabeça. Eu sinto a presença de Jesus ali na hora que eu tô rezando. Ele tem me dado assim, como se fosse força pra me fortalecer ainda mais a minha devoção a Jesus. A minha fé, a minha fé, sabe? Procurem a Capelinha, procurem a Jesus das Santas Chagas. Sejam devoto, sejam uma mensageira da Capelinha, porque é só bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Que a gente recebe, tanto a gente que é a mensageira da Capelinha, quanto as pessoas que entram no grupo, que recebem. E aí vai formando aquela corrente cada vez maior, porque um vai falando pro outro. Por exemplo, vai na casa de uma família, já tem uns amigos lá que já vê a Capelinha. Já tem mais gente da família que já quer. A pessoa que recebe a Capelinha já fala de Jesus, já faz mais a fala da devoção. Então aquilo já vai se alastrando. Então vai, as pessoas cada vez mais vão se apegando às Santas Chagas de Jesus, que é muito, muito, muito milagrosas. Nossa, que nem fala, uma gota do sangue de Jesus basta pra curar uma pessoa, né? Então se pede com fé, Jesus tá ali atendendo. Jesus quer mais de mim. Ele quer mais pessoas na devoção de Santas Chagas. Então Ele quer salvar muito mais pessoas. Porque onde Jesus passa, Ele vai curando. A Capelinha é só milagre. A partir da hora que as pessoas abrem a porta pra receber a Capelinha de Jesus de Santas Chagas, não tá recebendo Jesus a Capelinha, não. É Jesus que tá entrando na casa das pessoas. E fazendo os milagres. Levando graças, bênçãos. É tão maravilhoso. A Capelinha é só milagre. A Capelinha é só milagre.